O tiroteio que aconteceu na tarde desta segunda-feira aqui na Alameda São Boaventura, na altura da rua Lopes Cunha, alterou a rotina dos motoristas que trafegavam pela via. Segundo a polícia militar, pelo menos dois criminosos estavam a bordo deste veículo quando foram interceptados por agentes do Niterói presentes. O CISP, o Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói, já havia notificado aos policiais militares que estavam por essa região fazendo patrulhamento sobre o carro roubado, sobre essas circunstâncias. No momento que os criminosos avistaram os policiais, eles reagiram com tiros de fuzil. No entanto, a polícia militar revidou os disparos e baleou pelo menos dois criminosos que deixaram dois fuzis e materiais dentro do veículo. Um policial militar também ficou ferido na região do braço e superficialmente na testa. Os militares estão aqui fazendo os trabalhos de perícia e também muitos curiosos estão aqui no local onde aconteceu o crime para tentar entender o que de fato aconteceu.